A edição das 10 está de volta com a notícia para quem gosta de games, essa notícia vem lá de São Paulo, é que começou o Big Festival, que é um dos mais importantes encontros de jogos independentes da América Latina. Olha, esse é um mercado que além de estar sempre trazendo novidades, cresce a cada ano. Quem está por lá é o repórter Vitor Bonini. Vitor, boa tarde para você. Dos 460 jogos inscritos, a maioria é brasileira. E isso mostra a força que o Brasil tem nos games e está ganhando cada vez mais. Em primeiro lugar, boa tarde para você, Cecília, Raquel e para todo mundo que acompanha a Globo News. Exatamente, eu particularmente já vim nos últimos 4 Big Festivals, esse é o oitavo ano que está tendo. E aí a gente vê que está sempre mais cheio. E aí é interessante porque aborda vários gêneros e também vários públicos, quer ver? Em primeiro, para quem gosta de jogar, e aí eu já peço para o Laércio Domingues mostrar para vocês que tem muita gente aqui, é só chegar para jogar. São 75 jogos gratuitamente, só vir aqui na região da Avenida Paulista, que dá para vir e experimentar todas as novidades do mercado, a maioria brasileiros. Então isso é muito interessante que a gente dá força, inclusive, para o pessoal que está aqui. E esse é um mercado que, como vocês disseram aí, cada vez mais surpreende, viu? Esse evento no ano passado fez girar 200 milhões de reais. E a indústria de games no Brasil faturou no ano passado 1 bilhão e 600 milhões de reais. E aí a gente já começa a mostrar algumas coisas legais, olha, esse daí é de realidade virtual. É aquele jogo, tipo de jogo que a gente tem que colocar no olho ali e se sente ali dentro. Nesse caso ele está se sentindo dentro de uma sala de aula, é um jogo dentro de um jogo, na verdade, porque olha só, ele tem um jogo nas mãos, está ali com um caderno e tal. É bem interessante, é um aluno nos anos 80 que tem que disputar entre aprender, jogar e fugir da professora. É interessante também de continuar andando por aqui, o Laércio vai mostrar para vocês que desse lado tem muitos estandes, 21 na verdade, que são só de brasileiros. Chama-se Panorama Brasileiro e realmente dá essa força para quem é independente e está querendo ser visto para ganhar tamanho. Para quem não sabe, jogos independentes são aqueles que não são produzidos por grandes estúdios, geralmente por startups ou mesmo um grupo de estudantes que resolveu desenvolver alguma coisa legal. E nesse caso, o que conta muito é a originalidade e aquela história ou então a arte que é passada com o jogo. É claro que a jogabilidade é boa, mas aqui o pessoal tem a chance de inovar, inovar tanto que a gente vê alguns casos que tem impacto social até. A gente mostrou aqui já jogos que são jogados, por exemplo, para gente que quer ter uma dicção melhor, que tem coisa envolvendo transporte, saúde. E tem um que eu vou mostrar agora, que tem muito a ver inclusive com a nossa área. É sobre fake news, gente, uma grande aliada nossa. A gente vai abrir aqui, ó, como que ele funciona? Você joga sobre casos aqui, por exemplo, tem um que é de epidemia de sarampo. E aí você começa a jogar, lê um caso, vem vindo notícias e você tem, como se você estivesse recebendo no seu celular, e você tem que pesquisar sobre essas notícias aqui dentro e decidir se você compartilha ou não compartilha ou dá fake news. E é legal que se você compartilha aquilo que você sabe que está errado, tem como se fosse a consequência disso no jogo para o mundo. Então, nesse de sarampo, por exemplo, eu fiz agora há pouco, comecei a compartilhar fake news e aí falou que subiu o caso de sarampo e tal, porque a gente está compartilhando informações falsas. Bem interessante isso. E até para mostrar o tamanho, como isso tem crescido muito no Brasil, os jogos, eu vou falar com um aqui que está se destacando muito esse ano, porque está concorrendo a quatro categorias de melhor jogo desse ano. Porque 54 jogos concorrem, viu? E aí tem prêmio, tem troféu, tem tudo mais. Eu vou vir para cá, é esse Space Line Crew, desses três. Tudo bem, gente? Esses são os desenvolvedores. Fábio, Pedro e a Thalita que estão ali no canto. Eu queria saber, em primeiro lugar, o jogo está ali, o Laércio vai mostrar para todo mundo em casa? Enquanto isso me explica, qual que é o objetivo? Para que ele foi feito? Bom, esse é um jogo que a gente acabou de se formar. A gente estudava junto na faculdade de design de games. E ele começou como um projeto acadêmico. Aí a gente decidiu transformar ele num produto depois que a gente se formou. E ele é um game de linhas aéreas no espaço. É um jogo cooperativo em que os players, eles são funcionários nessas linhas aéreas que transportam alienígenas. Interessante. Quero só para terminar, por que você acha que está cada vez mais maduro o mercado assim? Porque a gente vê, por exemplo, no ano passado, comparando com esse, os brasileiros estão com mais força e também com mais profissionalismo. Não é isso mesmo? Olha, eu acho que a gente vem no Big Festival há uns 5 anos e a gente vai observando. Acho que o Big Festival é um dos responsáveis por isso. Que cada vez mais ele vai incentivando, trazendo investidores de fora. E agora você vê, tem muitos jogos brasileiros aqui, para a par com todos os jogos de fora do país. Muito obrigado, viu, Flávio. Fábio, desculpa. Devolvo com vocês, pensando aqui. Agora quem vai jogar sou eu. Olha aí quanta coisa de opção. Muito bacana, Vitor. Oportunidade de emprego isso, gente. Está aí um mercado que pode render muito para os brasileiros. A gente sabe, tem que ter instrução, educação, pesquisa. Mas para quem tiver essas qualidades, esses atributos, está aí uma bela oportunidade. Valeu mais uma vez, Vitor.